Universal e Record pagarão 40 mil de indenização a falso curado. Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou ex-pastor do sistema religioso. Eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. E nós temos mostrado para você, temos tirado lá de dentro, mostrado só os profetas expostos. Colocamos eles à exposição para vocês verem. Aqui nesse canal você vai ficar sabendo quem são eles, como eles agem, como eles fazem para estar enganando as pessoas. Nós iremos ler uma notícia aqui muito importante. Saiu hoje, tá bom? Saiu hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e também nos ajude no compartilhamento. E eu quero que você também comente, tá bom? Comente aqui embaixo, aqui na aba de comentários. Eu quero que você comente o que você acha sobre esse assunto ou todos os assuntos que nós estivermos abordando aqui no canal. Por favor, comente sobre o que você acha dos assuntos, tá bom? Sempre com muito respeito e não ofendendo ninguém, porque o nosso interesse aqui é desmascarar os falsos profetas. Tá bom? Então vamos a mais esse vídeo. E lembrando você que ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá no Instagram, vai lá, arroba, Marcelo Roque, tudo pela verdade. Me siga, me mande a mensagem se você quiser, que eu estarei te respondendo assim que possível. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link da matéria para você estar lendo também, vendo essa matéria. Está lá no site direitonews.com.br. Universal e Record pagarão 40 mil em indenização a falso curado. Vamos lá, vamos ver o que será que isso quer dizer. Não é Renato Cardoso, não. É RCA. De 39 anos, após ele participar do programa Cura dos Vícios, o programa do Formigone, né? Formigone, não sei se foi ele o idealizador, mas ele que fazia aí esse programa. E a reunião também, né? A Justiça de São Paulo também determinou que a Record, onde a atração é exibida, será corresponsável pelo pagamento da indenização. Segundo o homem, usuário de cocaína, ele foi abordado por dois pastores da igreja em 2018, que, aproveitando-se da sua fragilidade emocional, lhe induziram a participar do programa. As informações são do UOL. Eu sempre disse, sempre falei, aquilo ali é teatro puro. Teatro puro. E eu não sei, né? Se é teatro, não sei se é cocaína real, né? Mas se é cocaína real, se é maconha de verdade que tem ali, a polícia tem que ir em cima disso aí. Tem que ir em cima dessas reuniões aí que o formigão fazia, né? Em seu relato, RCA alega que percebeu que o programa era uma fraude assim que subiu ao pau e que estava sendo usado como fantoche em um falso show com a finalidade de arrecadar dízimos. Na hora, ele ficou tão constrangido que fingiu que havia sido curado. O que eu disse? Eu falo sempre sobre isso, gente. Aqui está o relato de alguém que foi induzido a fazer. Mas, logo que saiu do palco, disse que não autorizava a utilização da sua imagem e do seu nome. Ele também alega que reafirmou a proibição pelo WhatsApp. No entanto, o programa foi ao ar assim mesmo. A Universal, o que a Universal fala? A defesa da Universal afirmou que não promete cura e que apenas disponibiliza ajuda espiritual ao dependente. Sim, vocês não prometem cura. Na verdade, vocês não prometem cura. Mas, depois da oração de três minutos, a pessoa era curada. E, se a pessoa não ficasse curada, o formigão dizia o quê? Eu como a Bíblia. Tem prova sobre isso, gente. Uma cambada de desocupado. São muito, mas são muito sem vergonha. É claro que vão falar que não prometem cura. Vão falar que não prometem. Mas, nas propagandas, é isso. Depois da oração. Então, veja o que acontece depois da oração de três minutos. Aí, o camarada, depois da oração de três minutos. Ah, eu tenho nojo da bebida. Ah, eu tenho nojo. Tira isso daqui daqui. Ah, eu tenho nojo. Eu não consigo. Quem? Pessoal, é só uma pessoa muito bitolada que vai acreditar nisso aí. É uma pessoa muito bitolada. Tá? Ah, então, a gente sabe. Agora, eles vão dizer que não prometem cura e tal. Aquela coisa toda, né? Só ajuda espiritual. Tá bom. Tem vídeos. Tem tudo na internet. É só a justiça e procurar. Só a justiça e procurar. Né? A cura da dependência química se trata de uma questão de fé. Independe da vontade da igreja. Ou o atingimento do resultado almejado. Almejado. Em relação à exibição das imagens, a Igreja Universal disse que a RC sabia que o evento estava sendo televisionado. E que decidiu subir ao palco de livre e espontânea vontade. Sim. Hum, hum. Tá certo. A justiça, no entanto, declarou que a veiculação da imagem de uma pessoa sem autorização vai de encontro aos princípios da Constituição que asseguram a sua inviolabilidade. Abre aspas. O desgaste emocional, a quebra de expectativa, a necessidade de ajuizamento, de demanda judicial. Enfim, todas as situações escritas não configuram mero dissabor. A TV Record afirmou que apenas vende o espaço na grade para a igreja. É legal isso aí, né? É legal, né, pessoal? A TV Record afirma que vende o espaço para a Igreja Universal, mas a Universal não é da... A Record não é da Universal. A Record não é do Macedo. Também como é que eles fazem esse negócio para lavar dinheiro, talvez, da instituição? A Universal paga milhões. Se eu não me engano, em 2016 foi quase um bilhão. Olha só. Que foi injetado dentro da Record. Se eu não me engano, foi isso. Posso até estar me enganando aqui, mas... Aí, a pessoa paga... A pessoa é dona de uma casa e paga aluguel na casa, para ela mesma. Hum, legal. Legal, né? Entretanto, a sentença determinou que, ao vender o espaço, a emissora assume os riscos, pois autoriza a igreja a televisionar a imagem de pessoas que, sem permissão por escrito. A sentença foi dada pela juíza Paula Regina Catan, da primeira vara civil de São Paulo. E não caberá recurso, uma vez que o processo já transitou em julgado. Então, claro que isso aqui, 40 mil reais para eles, eles estão pouco se lixando para 40 mil. Eles estão pouco se lixando. Eu acho que a Record, 40 mil. O que a Igreja Universal injeta na Record, não é nada. 40 mil reais não é nada. Para a pessoa, sim, pode ser muita grana, mas muita grana mesmo. E, agora, notaram como é que eles fazem, pessoal? Eles são donos de uma casa e pagam aluguel para a própria casa e eles mesmos recebem. Hum, tá bom. Então, tá aí. A Record e a Igreja Universal estão condenados a pagar uma indenização por falso curado. Falso curado. De 40 mil reais. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Comente aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. E também nos ajude no compartilhamento. Vai lá no meu Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade e me siga lá. Tá certo? E se você não é inscrito, se inscreva e nos ajude. Tá bom? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho